Será finalizado pela Polícia Civil nesta quinta-feira o inquérito sobre a morte do casal de Santa Clara do Sul, Luiz André Schild e Fernanda Rinnemeyer, ocorrida no dia 1º de janeiro. Um suspeito preso no dia 3 de janeiro será agora indiciado por homicídio doloso qualificado. Após o resultado da perícia, ele pode acabar respondendo também por estupro. O acusado teria matado as vítimas afacadas em Santa Clara e levado os corpos dentro de um vectra pertencente ao casal até a área central de Venancio Ares. Imagens de câmeras de monitoramento encontradas a menos de 100 metros de onde o carro foi deixado identificaram o homem caminhando mancando no dia do crime e pegando um táxi atelageado. Natural de Rio Pardo, o indiciado foi preso preventivamente em uma pensão no bairro Santo André, aqui em Lagiado. Segundo a polícia, o suspeito tem vasta ficha criminal, incluindo a acusação de estupro de vulnerável. Ele permanecerá recolhido ao presídio estadual.